É carnaval e a gente vai falar de beleza, a gente vai falar de maquiagem, como deixar uma pele linda, um olho marcante, uma maquiagem com cara de carnaval. Só podia ser com ele, né? Aliás, o que ele transforma aí as mulheres é uma coisa impressionante. Tô falando de Anderson Bueno, meu querido. Bem-vindo. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Feliz Ano Novo. Pra todos nós. Chama com tanta saudade. Você tava fora, você ficou fora um tempão, né? Eu fiquei, eu fico nesse Los Angeles, na hora que volto, né? E muito trabalho também, graças a Deus. E estudou muito, você vai lá pra estudar, né? Pra aperfeiçoar, ver novidades, né? Eu acho que a gente nunca sabe tudo e cada vez mais tem mais tecnologia na questão da maquiagem. É verdade. Que nos favorece. E como lá tem o lançamento, lá chega primeiro, tem que ir atrás. Então é legal a gente estar sempre bem informado e trazer essas novidades pra gente. Salve tudo, é Anderson Bueno e hoje a nossa modelo é a Raquel. Bem-vinda. Que linda, olha o olhão. Bem-vinda. Bom, você já puxou aí o cabelo da Raquel, já fez um coque aqui que tá super em alta, né? E é fácil, todo mundo tá usando e eu acho que assim, baile de carnaval, festa, seja no clube, numa boate ou na casa de alguém, a gente transpira. Então se você tá com o cabelo muito solto, você vai transpirar, esse cabelo vai pesar. Então todo aquele ondulado, penteado que você fez, ele vai embora. Já era, então... Então o cabelo preso é sempre uma boa saída. Seja um coque ou um rabo de cavalo. Ele molha, aí abarra, aí fica um horror, tragédia. E dependendo da textura do cabelo, por exemplo, um cabelo crespo, ah, você fez uma escova. Meia hora já é suficiente pra ele começar a armar. Então tudo aquilo que você trouxe pra te favorecer vai te destruir. Então vai com o coque e esse ainda no topo tá super legal. E qual é a grande chave de uma maquiagem pro carnaval? Primeira coisa, durabilidade. Procurar produtos, preferencialmente à prova d'água. Hoje a gente tem aí linhas bem acessíveis com produtos à prova d'água. Claro, cada pele vai ter uma durabilidade. Uma pele mais oleosa dura menos do que uma pele mais seca. Mesmo com um produto impecável. Mesmo com um produto impecável. Então, por exemplo, a Raquel já preparei a pele dela com produtos livres de óleo e à prova d'água. Tá. Então acho que isso é primordial. E limpar a pele. Ah, sempre limpar a pele antes? Sempre. Lave com sabonete líquido, use um tônico ou uma destringente. Preferencialmente um filtro solar em gel ou livre de óleo. E aí você maquia. Fechou. O que você já fez? Já deixou a pele... A pele pronta. Tá. E fiz aí um pequeno esfumado com um roxinho. Eu acho que o grande barato do carnaval é você brincar com cor, né? Então eu entrei aqui com um roxo no canto externo. Se jogar no colorido mesmo. Se jogar no colorido. Você trabalha muito no carnaval? Você acredita que não? Sério? Assim, aquelas musas. Todo mundo se surpreende. Porque você, como você trabalha muito com... Ai, esqueci a palavra. Com teatro. Com teatro, mas você modifica também. Você faz construções de personagens. É uma transformação. Colocar a mulherada ali na avenida. Pois é. Seria um passo, né? É. Mas eu acho que eu nunca investi muito no carnaval. Então, acaba que a gente não... E aí eu entro com um contraponto. Uma cor quente e uma cor fria. Vou entrar com um verdinho aqui. Pra... Bonita essa combinação, né? Fica uma coisa divertida. Eu tô usando um tom opaco, mas você pode entrar com brilho também, né? No carnaval pode tudo. Cuidado apenas com sombras cremosas, porque elas têm menos fixação e com a transpiração ela pode escorrer. Ah, jura que elas duram... Eu achei que elas grudassem mais e durassem mais. É o inverso. Se ela for a prova d'água, sim. Por exemplo, existem essas que é uma linha... É uma linha importada e vende aqui no Brasil, inclusive, numa grande rede de venda de produtos de maquiagem. Uma que veio agora. É, uns dois anos pra cá, assim. É, aquela que tem tudo. Ela é cremosa, mas ela é a prova d'água. Ah, e aí ela dura. Você pode entrar embaixo de uma cascata que ela não sai. Legal, ótimo, muito bom. E você tem de todas as cores. Aliás, a maleta dele continua sendo o sonho de consumo da mulherada. Braguinha, chega mais, Braguinha. Mostra isso aqui, meu querido. Olha isso aqui. Primeiro que essas luzes... Isso aqui é o máximo. Aí, de repente, todo o conteúdo da maleta é tudo nessa vida. Olha que beleza. Não é. Na verdade, essa é a necessaire, né? Pra esses casos que você tem o programa das amigas pra poder... Pra poder... Das amigas foi uma piada, tá? É uma piada. Das amigas foi uma piadinha. Mas, na verdade, você tem aí uma gigante que é o... Essa aqui é só necessaire. É só necessaire. Pra brincar. Adorei. Bom, fiz esse contraponto do colorido e a gente encontra no mercado as máscaras pra cílios coloridas. Eu tenho aqui azul. Poderia ser um tom de verde. Aqui caberia um verde limão que ficaria bem legal. Se for pra uma boate, uma disco ou um clube que tem luz negra e for uma máscara flúor, né? Que fica florescente. Aí ele fica aparecendo assim. Ai, eu gosto. Olha pra baixo. Essa aqui, então, eu tô optando por uma azul escura. Essa é daquelas que... Na luz negra... Ela não chega a ser flúor, mas ela tem uma boa projeção. Ó. Já vira uma brincadeira. Nossa, que lindo, super. Diferente, né? Aliás, esse verde que você colocou, que cor linda. Nossa. E no vídeo ele fica bem intenso, né? E eu sei que você entende de tudo. A gente falou um pouco do cabelo, você tá fazendo a maquiagem, mas, obviamente, que o comportamento também chama atenção pra uma roupa... Ah, é legal. Adequado. O que você combinaria com uma maquiagem de carnaval? Tons parecidos com a da maquiagem? Ou deixar a roupa bem sóbria, bem leve, bem básica? Depende muito. Eu acho que, assim, se você tá propondo pra uma roupa muito florida, por exemplo, eu acho que pede uma cor mais... Eu vou falar neutra, mas pensando num cintilante. Então, digamos que você esteja com vestido laranja. Tá. Ah, você pode entrar com uma maquiagem super colorida e brincar com essa ideia da maquiagem. Tá. Mas não misturar, de repente, tantas cores, já que você vai estar colorida. Não, porque vira uma poluição, você não marca nenhuma coisa nem outra. Entendi. Agora, tem uma outra coisa que eu gosto de fazer. Deixa eu tirar as capinhas aqui. O que é isso? Isso aqui é um aqua color. Eu vou mostrar duas opções pra vocês. Posso pegar a basezinha inteira? Pode. O que é aqua color? É uma maquiagem à base d'água. A gente tem linhas nacionais, muitas e de bastante acesso. E você tem umas que você encontra até aqui em São Paulo, na 25 de março. No Rio, você pode encontrar no Saara. Então, cada região tem esse mercado popular. Sim. Que são essas maquiagens de palhaço. Ah, sei. Legal. Essa aqui, em especial, ela vem já um kit completo. Legal. Eu gosto de trabalhar com essa, porque essa é a prova d'água. Então, o que eu gosto de fazer aqui? Olha só que legal. Dá pra brincar, então. Dá super. E quem, claro, não tiver a prova d'água, que ela, inclusive, tem um preço bem acessível. Bem acessível. Então, eu vou usar a água. Tem que sempre colocar água no pincel. Porque vai diluir melhor e vai ajudar na fixação. E aí, o que eu posso fazer? Uma brincadeira aqui. Olha. Ela também brilha um pouquinho, se tiver. Essa é flúor. Ah, essa no escuro. Ah, isso é muito legal, gente. Chama super atenção. E maquiagem pro carnaval tem que ser assim, né? A gente quer chamar atenção. Claro. Quando você se propõe a fazer uma coisa diferente, tem que brincar e chamar atenção. Aí tem a laranja também. Nossa, que lindo esse laranja, hein? Eu vou usar, pera. Ele é bem intenso. Molhei demais. Tem isso também. A gente tem que ir com calma, porque maquiagem pra você... Colocar muito, né? Ah, você coloca no centro. Vou fazer uma pétala aqui, uma florzinha. É como se ela estivesse numa máscara, com uma máscara, só que com a brincadeira de maquiagem. Aquele baile da Vogue vai rolar logo mais. Que Anderson Bueno faz. Você faz. Há três anos. Sério? E você pode contar quem... Assim, você prepara umas celebridades também. Eu cuido do artístico do evento. Sério? Não faço as celebridades, cada uma vai pro seu maquiagem. A tia Carol, quem? Anderson Bueno, você aproveita e prepara, tia Carol, com máscara. Quero ir. O baile da Vogue é muito legal. E aí eu olhei e já me lembrei, porque isso rola, né? Super. Você não precisa estar com uma máscara incrível, que você pagou uma fortuna numa festa, que a festa era proposta de máscara, vai. Mesmo que não seja o baile da Vogue, né, gente? Qualquer festa que alguma amiga faça. É. Vamos fazer uma festa, todo mundo tem que ir de máscara. Olha que legal fazer a brincadeira com a maquiagem. Eu acho super bacana. E você não precisa necessariamente usar uma coisa muito pesada. Por exemplo, aqui eu fiz uma pétala. Ah, mas eu não quero fazer tudo. Você pode fazer uma gota, uma lágrima, um... Qualquer coisa. Qualquer coisa. Olha, ficou muito lindo da flor. Como ainda está úmido, eu vou utilizar o próprio... Botar um brilhinho. E quem vai para a avenida também, hein? Vai para um... Sei lá, vai assistir mesmo. Como a Raquel vai fazer compras... Vai para um camarote, ó. Está super básica para fazer compras. Não, está linda, está linda. E aí tem um outro elemento que a gente pode incorporar. Não dá um efeito isso, né? Super. Olha o efeito que dá esse lance da brincadeira com o desenho nos olhos. Nossa. 25 de março, ou Saara, ou na sua cidade, cílios. Tá. Né? Colocar cílios no carnaval também fica muito legal. Eu tenho esses aqui que tem brilho, né? Mas você pode utilizar aqueles de pena. Você já viu uns que tem pena, que são enormes. Já que tem umas penas longas. Também é legal. Só que aí assim, ah, fiz esse colorido, vou entrar com cílios de pena? Coruição. Aí é muita coisa. Porque você vai tirar, você não tem o foco nem para os cílios e nem para a maquiagem. Tá. Então você pode só optar pelo... Qual que você colocaria aqui? Nesse caso aqui, eu vou optar por esse que tem brilho. Gente, olha, já inventaram tudo, fala a verdade. Que loucura esse lance dos cílios puxos, como muda, né? Tem muita mulher que não consegue, coloca e fica incomodando. No começo ele é meio esquisito. Ele é. Mas depois você acostuma. Você nem lembra que está com cílios. E muda completamente o efeito do olhar. O grande truque dos cílios, quando você passa a cola, muita gente fala, ah, mas a cola não seca, descola. É você aplicar o produto, né? A cola. Aham. E deixar ele dar uma secadinha antes. Quando ele estiver secando, aí você aplica os cílios. Porque aí ele fixa mais facilmente. Quer dizer, você coloca, abre a pálpebra, marca aquela cola na pálpebra superior. A cola, ela escorrega, né? Vai para a pálpebra. Gente, pelo amor de Deus, é cola de cílios. É, não é cola escolar, por exemplo. Não, e nem aquela cola que cola, que não descola. Pelo amor, hein? Já ouvi umas histórias. Opa, opa. Já ouvi várias histórias. Tem, já colou o dente com aquela cola, você acredita? Acredito, conheço. Eu fui, é... Conheço. Testemunho ocular desse passo. Quando o sol está indo, conheço. Aí é ótimo. Não fui eu. Pelo amor de Deus. Ai, ai. Ó, ele é um pouquinho grande, poderia ter cortado, mas como a gente quer efeito, eu vou manter ele grande mesmo. Quando a gente precisa cortar esses cílios, tem que cortar antes de colocá-los, né? É, é melhor. Tem que medir e colocar. Apertou. Ai, que fofo! Já dá uma brincadeira, né? Gente, isso aqui é maquiagem de revista, para fazer aquelas fotos legais, divertidas. Aí eu adorei muito o efeito dessa flor, eu achei muito legal. Toparia na boa. Tinta guache de criança. É, tinta guache. Eu toparia na boa. Ela só não é aprovada. Eu achei chique, achei bacana. Olha só com o olho fechado, esse brilho. Nossa, muito legal. E remete, agora que me veio isso na cabeça, remete um pouco ao ano 70, né? É. Uma coisa de escola. E divertido, olha. Você passa um negócio de energia boa, assim, gostei. Como a gente tem esse efeito aí, eu vou optar por uma boca nude. Qual é a boca tendência deste verão? Ela é molhada, assim? Ou ela é mais mate, gloss? O verão sempre pede mais brilho, né? Então, essa coisa do brilho labial, né? Das cores, sim, mais cintilantes, super cabe. Tá legal. Abusa do gloss, então? Ah, pode abusar. Você já usou gloss como sombra? Já, porque ele dá uma textura molhada. Então, a gente viu isso um dia aqui, eu achei tão interessante. Ele dá uma textura molhada. Eu acho que fica muito bonito, assim. Claro que é mais cremoso, se você transpira muito, ele não fixa com facilidade. Pode escorrer. Tanto que o brilho labial, ele tem menos fixação do que um batom convencional. Sai mais rápido, né? Sai mais rápido. Tá, mas aí se você jogar uma sombra por cima, brincar com o esfumado, pode ser uma dica, né? Super funciona. Super funciona. O que você tem nessa história do gloss como sombra? Aqui, uma outra coisa que a gente poderia brincar, são as perucas coloridas. Eu não trouxe porque eu estou em São Paulo, direto por causa do espetáculo. Uma luz cordiluária, que eu quero que você vá assistir. Ai, nós vamos contar, hein, gente? Todo mundo vai levar as crianças. E você pode entrar com uma peruca colorida, um aplique, um arranjo de flor, entendeu? Eu acho que você super pode brincar com esse look. Ai, ficou muito legal. Olha só. Vamos dar um close nela? Olha isso. Eu não passei um blush. Vamos passar um... Como a boneca. Um blushzinho aqui pra... Uma boneca, Anderson. Gostei muito. Achei chique, achei o colorido, achei esse lance da flor bem natural, bem legal. Não é... Fica divertido, né? Fica. E não é algo ousado, do tipo, ai, tá over. Não. Tá chique, tá clássico. Você vai pra uma festa bacana, entendeu? Você coloca um vestido, de repente, branco ou um preto básico. Um staltão. Ai, um preto. Um preto, isso aqui vai ressaltar... E vai, vai com essa brincadeira, com a maquiagem, né? Ficou muito legal. É simples. Parabéns sempre. Qualquer um pode fazer, né? Uma coisa importante, se você for brincar com esse colorido, tenha três tonalidades de pincel, né? Assim, três pincéis pra cada tonalidade de cor. Pra não misturar. Pra não misturar, senão você vai acabar borrando a sua maquiagem e acaba não ficando... E como é que a gente retira? Demaquilante. Demaquilante ou lenço umedecido com um pouquinho de óleo de amêndoa. Qualquer olhinho mineral, né? Tá. Você vai lá e remove. E aí? Acabou. Lavou com sabonete líquido. Tá pronta pro dia seguinte. Muito legal. Quero agradecer, queridíssimo Anderson Bueno, que sempre que vem ao programa arrasa. Maquiagem lindíssima. Arroba... Não, peraí. Eu tô com outra... Esse aqui mesmo, seu? Não é não. É, tem... Não, não é. Não, esse é de outra pessoa. Então volta. Na rede social é Anderson Bueno. Arroba Anderson Bueno. Só arroba... É, então, eu acho que colocaram errado de um outro convidado esse Insta, não é o dele. Então, arroba... É outro amigo. Arroba Anderson Bueno, tudo junto. O que mais? Tem o site. Tem o site, tem o Papo de Camarim, que tá lá, aos pouquinhos ele tá crescendo. E deixa eu te falar uma coisa, nós vamos fazer um Papo de Camarim e vamos gravar aqui pra você, bonita. Eu e a Lidia, a gente teve uma ideia que você vai me transformar. Eu adoro. De uma vez por todas. A gente vem negociando e só um tanto tempo... Eu tenho duas opções, aliás, se o público quiser aqui, vamos ver o que vocês acham mais legal. Uma, Barbie. Você vai falar, ai, põe a cara de baixo. Tá fácil, tá fácil. Kate Perry. Adoro. Eu falei, ai, Kate Perry pode ser muito legal. Se vocês tiverem outra opção, manda pra gente. O que você acha? Barbie tá fácil, né? Vamos combinar. Kate Perry é mó legal, né? Kate Perry é legal, eu gosto muito. É, tem umas fotos aí dela em shows. Mas, peço pro público, mandem a sugestão e a gente faz uma votação. Acho, adoro. Gente, vai aparecer aqui, quer dizer, a gente vai ter que gravar, claro, porque dá um super trabalho, né? Claro. Demora um tempão. Mas, um dos personagens a gente vai fazer com o queridíssimo Anderson Bueno e conta do espetáculo, convida todo mundo. Uma luz cor de luar, um musical com Cláudio Hanna, Simone Gutierrez e Bernardo Mesquita. É um infanto juvenil, então tem sessões às três da tarde e às oito da noite, no Teatro das Artes, no Shopping Adorado, aqui em São Paulo. Qual é o sábado? Sextas, sábados e domingos. Tá. Então, sextas às vinte e uma, sábado às quinze e vinte horas e domingo às quinze. E você que prepara todo mundo? Maquiagem de aves, porque o espetáculo se passa numa ilha de aves brasileiras. O espetáculo é 100% brasileiro. Que legal. Composições, trilha, maquiagem, figurino, tudo composto, criado por nós. É lindo o espetáculo, vale muito a pena. Vou levar o João com certeza. Vale muito a pena. E, óbvio que eu já imagino que durante a história a gente aprende essa parte ainda cultural, que muita gente desconhece. Só um detalhe importante sobre o espetáculo, além desse elenco principal, o elenco é composto por crianças da Fundação Lia Maria Aguiar, que é uma fundação de Campos Jordão, que ensina música, teatro, sapateado, balé, para crianças carentes da região de Campos Jordão. Que lindo. Então, além de você se divertir, você está ajudando a incentivar novos profissionais. Nossa, que maravilha. Muito legal. Eles cantam, tudo isso? Cantam, tem circo, tecido, atuação, muito legal. Gente, olha como a gente tem que valorizar isso, isso é nosso, tá aqui, tá tão próximo, vamos levar as crianças, parabéns, viu? Obrigado. Quem quiser saber mais, entre em contato com o Anderson. Sempre uma honra. Obrigada. Adoro você. Também. Adoro sua maleta. Todo mundo. Linda, arrasou, você está pronta. Vai para o carnaval que o negócio vai bombar. Beijo, obrigada, até a próxima.